E aí é isso aí galera e vamos que continuando com Resident Evil Village o rapaz que brilho que é esse hein não dá para ver nada cara E aí É uma cerca aqui Gachar Nossa já meteu um tire na mão já hein filho Galera o negócio é sinistro hein Olha só um corvo aqui cara Um corvo arrebentado Vistei um monte cara Olha Você é louco Sai fora daqui Ô louco Ô louco isso aqui tá vivo rapaz Sai pra lá Nossa Vocês viram isso? Passou um bicho correndo aí véi Não sei o que que é Não sei o que que é Tem nada pra pegar Examinar Vamos ver Xé, não tem água não, filho Opa Nada, nada, nada Cabeça de um veado, veado não, um alce, cervo, sei lá Opa, tá fazendo barulho aí, meu Ah, é nesse armarinho aqui Rapaz, e o medo de abrir essa bagaça Vamos ver Nossa Um rato, cara, olha isso Olha o louco, mano, com medo de um rato Pra largar mal, hein Nossa Você não é rato não, cara Derrubando tudo a bagaça Sai fora, vamos sair fora Aí, derrubaram até a cabeça do bicho aí, ó Passar por baixo Passou Vai, filho, levanta do chão, vai ficar deitado aí Caralho, onde eu tô? Ah, tá no mato sem cachorro Tá fudido Lascado Olha que paisagem sinistra, velho Nossa, olha isso aqui, velho Arrebentou o bicho, hein Arrebentaram com ele, cara Talvez, talvez tenham saído Nossa Puxaram um negócio ali, cara Já sumiu já, hein Sumiu do mapa O que aconteceu? Nossa, olha isso aqui, cara Uma única cabeça de bode pendurada Olha lá Oi Até pingando sangue aí, né Você é louco E vamos entrar nesse barraco Para nós ver Para nós ver Uma faca Nossa, vai fazer o que com essa faquinha, cara? Passar manteiga no pão Passar manteiga no pão Porque olha o tamanho da faquinha no cara Ô, louco Sacanagem isso aí, velho Eles saíram correndo da casa Abrir, vamos ver O cara meteu bala aqui, velho O cara meteu bala aqui, velho Ninguém Teve um acidente lá atrás na estrada Ô, louco, vovô Vovô, o pai matou eu, vovô Tio Zon tá tão assustado que já meteu bala Ah, tem uma faquinha aqui, serve? Agora sim, velho Agora né, tá maquinado, hein Nossa, grudou o velho pescoço Nossa, agora pegou eu pra perna Caralho, que bicho que é esse, velho Bom, pelo menos agora eu tô com a arma, né Nossa, tá estragadinho Nossa Qual é desse lugar, caralho Nossa Nossa, o bicho tá ali, cara Jogou mais um corpo aí, ó Olha ele lá Nossa, mano Nossa, arrancou o pedaço da mão dele, cara Filha da mãe Nossa, tipo um lobisomem, cara Opa Tira, filho Matamos Rapaz, o bicho é brabo, hein Ó, mas tô indignado, cara Ó a arminha que os caras me dão Uma faquinha, cara Pra enfrentar Ó o tamanho do bicho, cara Ô, louco Aí fica difícil, hein É isso aí, galera Vou parando por aqui, ó Até o próximo vídeo aí Valeu Tá bom Tchau Tchau